Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo contratipo da Nuance Yellow que é o Mystic Fairy que ele é contratipo do Delina Exclusive da Parfums de Merlin então se vocês querem saber da minha opinião sobre esse novo contratipo aqui se compensa mais ele do que o tradicional, o Fairy já vai deixando o seu like também se inscreva aqui embaixo no nosso canal Flávia Amor pra vocês não perderem nenhum vídeo em primeira mão que sempre tem novidades da perfumaria pra vocês aqui com todo o carinho, pra todos os gostos e pra todos os bolsos então como vocês já estão vendo o novo nome no site agora a Nuance passou a ser Nuanciello devido a qualidade dos perfumes eles também sentiram a necessidade de alterar e colocar o LO no final então agora Nuanciello porém os frascos continuam vindo com o nome Nuance até alterar vai demorar um pouquinho vai demorar um tempinho então hoje eu vou falar sobre o Mystic Fairy que foi inspirado aí num perfume da Parfums de Merlin que eu, Flávia, já estava de olho querendo comprar porém o bolso não dá que custa dois mil e poucos reais vocês conseguem achar com alguns vendedores por mil e quinhentos mas é nessa faixa de preço se for aquele frasco maior porque o contratipo da Nuance tem 100ml então se for nesse frasco maior vocês vão pagar mais de mil reais e não dá já que os da Nuance vem aí tipo num precinho que cabe no bolso na faixa de 150 e poucos reais dá para parcelar várias vezes no site inclusive eu vou deixar o site para vocês aqui que agora está nuancello.com.br então está agora o BR no final e esse perfume aqui pessoal eu confesso para vocês que eu fiquei assim surpresa com o cheiro dele ficou místico mesmo igual o nome dele mesmo fala eu estou com um decante aqui do Delina exclusivo de parfum de Marli que inclusive até o líquido é bem parecido dos dois eu vou mostrar de pertinho para vocês esse aqui da Nuance essa é a caixinha que também vem a plaquetinha igual do frasco esse é o frasco aqui todo em corinho couro sintético que ajuda muito na pegada e tem a plaquinha escrito o nome do perfume a tampa segura bem o borrifador também super bem feito eu vou até borrifar aqui para vocês verem não é tão oleosa assim as fragrâncias mas na saída você sente que tem mais essências mesmo porque são todos o de parfum mas conforme vai se secando vai perdendo um pouco essa parte mais oleosa está vendo que está secando já aqui é claro que eu não vou esperar secar aqui mas se vocês quiserem que fique menos ainda vocês borrifam com uma distância de uns 15 centímetros da pele ou então pega a mão aqui e dá uma espalhada assim que daí fica até mais perfumada é perfumado todo o braço o que não pode pessoal é vocês borrifarem e depois esfregar mas se vocês passarem a mão assim até ajuda também na secagem e também claro essa fragrância como é eau de parfum ela vai fixar mais na pele mas eu vou chegar nesse ponto aí já já então eu vou dar uma breve resumida aqui para vocês do Fairy da Nuance junto com o Odelina tradicional da Parfum de Merle porque os dois são bem parecidos então se você não curtiu muito o Fairy é bem capaz de você também não gostar do Odelina então não pague muito caro nesse perfume que custa mais de mil reais se você não curtiu o Fairy então o Fairy ele já abre com muitas flores muitas rosas tem peônia tem rosa tem petalha que deixou ele mais cor de rosa ainda mais floral ainda tem o ruibarbo que dá uma certa picança de saída nele tem também o fundo um toque de baunilha com incenso com cedro o Kashmirran então ele vai ficando cada vez mais doce cada vez mais floral e também um pouco enjoativo nesse ponto aí mas é um ótimo perfume bem parecido com o Odelina de Parfum de Merle então se você achou meio enjoativo o Fairy então é bem capaz de vocês também não gostarem do Odelina então não pague caro nesse perfume antes de testar na pele porque ele é muito parecido com o Fairy é claro o Fairy é contratipo do Odelina agora esse aqui o Mystic Fairy pessoal assim como o Odelina Exclusive também que eu Flávia gostei muito mais inclusive eu estava até pensando em comprar mas como eu já sabia que a Nuance estava para lançar o contratipo dele então eu resolvi esperar e me dei bem porque esse aqui custa bem mais barato então o Mystic Fairy tirou aí esse ruibarbo não tem tantas flores não tem petalha não tem peônia ele tem UD aqui nas notas então ele ficou mais amadeirado mais místico também mais árabe ao mesmo tempo tem um toque sutil também do incenso tem baunilha de fundo tem âmbar ficou mais quentinho um pouco e ficou um pouco mais noturno do que o Fairy mas ambos tem o mesmo desempenho duram muito bem na pele porém esse aqui ficou mais místico igual o nome mesmo já fala Mystic Fairy esse ficou mais interessante na minha pele eu Flávia curti muito mais mas tem aquele DNA do Fairy sim porém se você já tem ele pode ter esse aqui também para ser um complemento do outro aquele lá é para dias assim mais o Fairy eu já acho ele mais usável até no dia a dia se você der poucas borrifadas mas ele é um perfume bem forte mas der poucas borrifadas dele que daí ele fica mais confortável porém mais doce esse aqui já é menos adocicado mais amadeirado que faz mais o meu estilo e também ele tem um toque meio árabe meio místico mesmo é um perfume assim totalmente esse aqui vale cada centavo pessoal eu curti muito esse Mystic Fairy aqui a Nuance está de parabéns porque ficou igual desde a saída eu testei aqui os dois juntos eu testei um um em cada lado aqui do braço e vi que ficaram assim a mesma evolução na pele desde a saída não tem nem o que tirar aqui viu está 98% de semelhança entre os dois eu só não dou 99% porque é de pafano de Merlin tem as essências aqui deles e tudo mais mas as da Nuance vocês não vão estar perdendo nada porque eles vão estar pagando 150 e poucos reais num contratipo de um perfume que custa quase 2 mil reais se não custa mais que isso porque é bem difícil de achar também então eu fiquei super contente com esse aqui da Nuance que quebra super galho e assim acho que até quem tem o Delina exclusivo pode economizar também tendo esse da Nuance porque são bem parecidos e é um perfumão durou mais de 8 horas na minha pele é daquele perfume que você toma banho mesmo esfregando ainda fica vestígios dele na pele ótimo desempenho é um perfume daquele que fixa muito bombinha mesmo porém exala perto de você mas deixa rastro onde você passa mas como é um eau de parfum ele tem mais concentração de essências então ele fixa mais na pele bem mesmo porém não é daquele que exala muito mas todo mundo que passa perto de você vai sentir inclusive quem estiver usando máscara também tá pessoal esse perfume aqui olha ele deu umas exaladas bem legais quando eu fui nas lojas as vendedoras vieram me perguntar qual que era o perfume porque eu sempre eu vou nas lojas dar uma pesquisada e tudo em preços e daí as vendedoras chegam perto de mim e sempre me perguntam nossa mas esse perfume aí que perfume que é esse é bem diferente de tudo ninguém vai acho que esse perfume aqui quando você esse perfume aqui se você usa ele todo mundo vai achar muito interessante porque não tem nada parecido aí nem em perfumaria nacional sabe nem também em perfumaria importada ele é bem único mesmo esse perfume viu pessoal não tem nenhum perfume que eu possa falar pra vocês ah esse é parecido não tem esse aqui é super único mas vale cada centavo mesmo eu vou deixar aqui embaixo o link da nuance pra vocês que quiserem comprar ótimos contratipos de qualidade tá bom me conta aqui embaixo se você já tem o Mystic Fairy o que você achou se você já tem o Fairy também que eu quero saber um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye e aí Obrigado.